Fala galera, tudo bem? Eu sou o Claudione Colevate e nós estamos em mais um do Grego Responde. A pergunta não é uma pergunta, na verdade, né? A Thaís Garcia pediu para que a gente explicasse uma... Ela é parente minha? De onde? Ela é parente do... vai ser parente do Rafael. Ah, é? É, ela pediu para a gente explicar Mateus 18, de 18 a 22, né? Então nós vamos estar aqui hoje tentando, assim, que a gente entende essa passagem, né? Sobre Mateus 18. Depois você comenta, como é o nome dela? Thaís Garcia. Thaís, depois você comenta, você quis pegar os dois textos que falam em sequência sobre isso? Ou você realmente quis esses versículos? Porque esses versículos, eles vão abranger duas perícopes e você pegou o final de uma e o começo da outra. Eu fiquei na dúvida se você queria saber das duas coisas ou se você usou um... Para responder até o 22, acho bom a gente ler a partir do 15, né? Sim, do 15 ao 22. Pode ser. Mas aí a gente tem que responder o outro também, né? Sim, é. Mas antes, um recadinho. Pessoal, você que está assistindo agora a gente... Ah, poxa, Johnny, eu queria fazer uma pergunta aí para vocês responderem. O pessoal tem... Às vezes tem feito as perguntas no próprio YouTube aqui nos comentários. O que a gente vai estar pedindo a partir de agora? Você vai lá no nosso Instagram, né? Se você não conhece ainda o nosso Instagram, vai lá, conhece. Tem umas postagens legais lá. De lá a gente também tem produzido alguns conteúdos, tá? Aí você segue a gente, primeiro passo, beleza? Segundo passo, você vai lá no direct e, ó... Pessoal, responde para mim tal coisa que eu tenho dúvida. E aí a gente pega lá, que é mais fácil até para a gente anotar e colocar aqui para estar respondendo. Por quê? No YouTube, o que está acontecendo? Às vezes vocês estão fazendo as perguntas, estão comentando e as notificações não estão chegando para a gente. E aí, no mesmo caso até do Diogo na Letra, eu tenho que ficar indo vídeo por vídeo, olhando para ver se tem comentários, se tem pergunta. E lá no Instagram fica muito mais fácil, mais rápido para a gente também e fica salvo lá a pergunta, né? Ou seja, o Diogo não quer trabalho. Não. Não. Porque o problema é que agora tem, ó, o Diogo na Letra já está com 25 vídeos. Daqui a pouco até 50, né? Mas eu tenho que olhar vídeo por vídeo e o Dejano já está indo para o quinto ou sexto. Daqui a pouco também, então. Aí facilita para a gente, beleza? Obrigado, viu? Então vamos lá, então. Vamos lá, quem pode ler o texto aí, então? Mateus 18, de 15 até o 22? E aí depois... Não, de 15 ao 20. De 15 ao 20 a gente vai separar para poder explicar depois o conjunto. Conjuntamente, é isso? Isso. É, ele vai explicar cada parte, né? Depois a gente faz a ligação. É isso aí. Pode ser? 0,800 ou... É, a gente não paga, né? Quem pagou foi Jesus, então acho que é 0,800. Beleza. Beleza, vou ler aqui. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguiê-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não nos atender, dize-o à igreja. E, se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade, vos digo que tudo o que ligades na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligades na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes a concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eu gostaria já de pontuar de início que, talvez, o fato dela ter pedido a partir do verso 18 é porque é muito comum as pessoas isolarem o verso 18 aqui, né? Tudo aquilo que vocês ligarem na terra estará ligado no céu para poder querer justificar qualquer outro tipo de argumento. Por que nós lemos a partir do 15? Porque esse texto está dentro de um contexto. E, se a gente ignorar o contexto, a gente vai falar que deu um monte de pretexto para o texto. Sim. Essa é uma regrinha básica de hermenêutica. Você vai ler o seu texto que você quer entender à luz do seu contexto, para justamente poder entender. Então, assim, o reformado, quando ele vê tudo ou todo, necessariamente não é tudo, nem tudo, entendeu? Às vezes, é tudo e todo de um compartimento, igual o mundo. É o mundo, para o reformado, não é o mundo, o planeta, lá, tal. O mundo é... Chegou todo mundo para a gravação? Chegou. Chegou o planeta Terra para a gravação? Não, entendeu? Então, tem essas questõezinhas também. O André teve filho e agora está falando o bala e esse bala e o 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 bala. Disciplina eclesiástica. Isso é muito importante. Tudo que for dito aqui entre o verso 18 e vamos colocar aqui, então, o verso 20 ou 22. Tudo que está sendo dito aqui precisa ser entendido à luz de uma disciplina que está sendo aplicada à igreja. Do verso 20 só, porque a questão da... Tudo bem. Do verso 20. Do 18 ao 15 ao 20. Porque depois ele vai tratar o individual, né? Isso. Do 15 ao 20. Você precisa ler. Qualquer coisa que está escrito do 15 ao 20 está dentro de um contexto onde alguém de uma determinada igreja está sendo tratado aqui por uma disciplina. Então, é esse o contexto que aí nos ajuda, então, a não viajar aqui. Eles vão explicar melhor, mas se a gente for observar, é uma maneira de lidar com o pecado, né? É um processo de resolução, né? Parece que é um processo. Um processo de disciplina, né, Jean? Sim. O texto, o verso que eu coloquei aqui já que é bem desconecto, que as pessoas desconectam na verdade do contexto, é o 18. Sim. Mas se a gente prestar atenção, a gente vai ver que no verso 17, e foi bom a gente ter lido nessa versão, porque ele diz aqui, ó, e se recusar a ouvir também a igreja. Então, o que Jesus está ensinando aqui? Aqui está sugerindo uma harmonia que ela pode, através de muita oração, muito diálogo, através da igreja, muito estudo detalhado de cada caso. Então, se eles fizerem realmente isso, eles terão a presença de Cristo na decisão que eles tomarem. É, o contexto vai simplificar assim, o Rafael pecou contra mim, eu vou me inverter, eu pequei contra o Rafael. O Rafael vem conversar comigo sozinho, vamos tentar resolver aqui na miúda, entendeu? Não resolveu que eu sou duro de coração, o Rafael chama o Jean e o Johnny, vem conversar comigo, ó, quando uma pessoa te chama de cavalo, você ignora. Quando duas pessoas te chamam de cavalo, você compra a cela, aí eu falo, não, não sei que eu não sou cavalo e tal. Aí, nós somos parte de uma igreja local. Falou assim, ó, o André, ele está muito duro de coração, ele não quer entender que nós chegamos com argumentos bíblicos e ele continua no seu pecado. Aí vai tratar, no nosso caso, primeiro como conselho, representante da igreja e depois a gente vai colocar para diante da igreja e vai falar assim, ó, o André, ele pecou e ele não quer se arrepender e agora ele está endurecido no seu coração e a gente já conversou com ele, a gente já orou por ele, a gente já instruiu ele e ele quer continuar no seu pecado. Então, ó, ele não é mais parte da membresia agora, tá? Ele pode vir à igreja, o que quer dizer se ele tratar como gentil e publicano é justamente isso. Ele pode frequentar a igreja porque não é proibido, mas ele não faz parte mais da membresia. O ligar e desligar, aqui no verso 18, está justamente ligado a isso. Se a igreja se reuniu e os conselhos de Cristo foram seguidos à luz da palavra de Deus, aquilo que a igreja decidir, Cristo já endossou a decisão, porque foi seguido conforme Cristo deveu. E tudo isso está ligado a Mateus 16, 18 e 19, lá onde Cristo fala sobre as chaves que ele deu para Pedro. E essas chaves têm um significado importante, porque na época de Jesus a metáfora chave era usada pelos rabinos, porque naquele tempo ele tinha autoridade para interpretar as escrituras e definir o que era certo ou errado, se a interpretação era verdadeira ou era falsa. Então a chave, ela representava a autoridade que foi passada a Pedro, lá no capítulo 16, e os demais apóstolos. Pois também nós podemos ver lá em Mateus 28, 18, que Jesus tem toda a autoridade e ele passa toda a autoridade à sua igreja. Então os representantes da igreja têm essa autoridade, que são os apóstolos, nesse caso agora é o pastor e o seu conselho, a liderança, ele tem a autoridade de olhar para o André, que pegou e falou, desculpa, mas o André não está mais agindo como realmente um crente. Então a partir de agora ele realmente não frequenta mais o corpo de Cristo. Então é isso para nós entender o ligar e desligar. Ele não faz parte mais. Não faz parte mais. Pode frequentar, porque ele pode frequentar, porque ela é pública. Mas ele já não representa mais o Cristo. Sim, não representa a nossa igreja nem o corpo de Cristo. Eu acho que também você quis destacar o verso 19 quando diz, se com dois ou três... Mas eu não sei o que é o 19, deixa eu só pôr mais uma coisinha no 18. Pode ir. Porque aqui o texto diz assim, terá sido ligado na terra, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, terá sido. Essa tradução é excelente, porque o verbo no original no grego, ele realmente está no passado. Ou seja, já aconteceu. Sim. Não é algo que nós fazemos aqui, que aí vai influenciar. Não, beleza, então eu vou fazer isso aí. Não. A questão é que quando os padrões de Cristo são seguidos, à luz das escrituras, aquilo já foi decidido no céu. Terá sido. Se a igreja segue o padrão de Cristo, aquilo já foi decidido antes lá. Então simplesmente estamos fazendo acontecer aquilo que já tinha que ter conseguido. A gozade de Deus, porque ela foi revelada nas escrituras com base na pessoa de Cristo. Mas muita pessoa usa esse contexto. Gente, a questão de desligar uma pessoa é muito séria. É. Não é uma coisa que você se resolve em uma semana, ou num culto público. Isso é um tratamento que você faz com a pessoa. É a última instância. Quando você vê que a pessoa realmente não tem mais jeito, não tem nenhum sinal de conversão dentro dela. De arrependimento. De arrependimento. É você tomar essa decisão. Então é uma coisa que é muito rara ser acontecida em qualquer igreja séria, tá? Não igrejas que brincam com o evangelho. Porque eu já vi pastor fazendo isso em culto público e uma oração. A partir de agora a pessoa está desligada do reino de Deus. E tipo, a igreja inteira não estava sabendo o que estava acontecendo no contexto. Embora Jesus está dando uma sequência aqui, ele está dando uma sequência que nós devemos seguir de orientação. Ele não está falando faça tudo de uma vez assim na mesma semana, como já está falando, né? É um tratamento, né? Posso passar para o 19? Eu acho que no 19, a sua também preocupação, o nome dela como é? Taís. Taís, é que você está falando aqui. Em verdade também digam que se dois dentre vós sobre a terra, ou seja, aqui, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu pai que está nos céus. Se você separar esse versículo, vai parecer isso. Vai parecer que eu chego pro Gui e falo assim, meu irmão, eu quero ganhar um carro. Vamos pedir pra Deus? Eu vou pedir a oração, você vai falar, amém, resolveu, vou ganhar. Ó, ligou. Não, não é isso. Não é. Tá? A questão toda que ele está falando, essa questão de chamar dois dentre vós, ela já está conectada quando você chega no versículo 16 e fala assim, se você, se ele não te ouvir da primeira vez, vai contigo e pega duas ou três testemunhas. Testemunhas. Sim. Então está relacionado com a questão de que assim, como vocês tentaram entre dois ou mais, resolver com ele também não funcionou. A oração que vocês juntos pediram pra sabedoria, pra decidir, isso foi dado, será dado a vocês. Agora vocês também vão orar pra se cumprir aquilo que o Rafael já falou, que já se cumpriu no céu e que agora a gente vai ter a tomada de decisão na terra, que vai refletir. Então uma coisa está conectada com a outra. Então toda sabedoria, tudo que vocês pedirem em nome de Cristo pra resolver o problema de disciplina da igreja, lhes serão concedidos, porque vocês estão cumprindo o mandamento do livro. É isso. É isso. Então não pode fugir do seu contexto, tá? Tudo não quer dizer tudo do mundo, tudo não quer dizer tudo em qualquer circunstância, está relacionado com algo específico aqui, né? E exatamente faz sentido o verso 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos, esse texto aqui não é de oração, gente. Não é como falar assim, a igreja está em linha de oração, ela vai mal pra caramba, ninguém comparece, mas onde tem dois ou três está tudo certo. Não. Eu já fiz isso. É. Então não fiz isso. Não fiz isso aí. Então todos fizemos. Fiz sim. Mas, novamente, está dentro de um contexto. Isso aí. Cristo está dizendo aqui, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, é nisso todo no meio deles. Ou seja, o que vocês reunirem, reunidos dois ou três, que já foi pedido aqui, ou seja, a igreja toda no final, que é a última etapa da disciplina. Então, aquilo que vocês decidirem, é como se eu estivesse decidindo junto com vocês, porque vocês decidiram exatamente, pediram por sabedoria e Cristo deu. Na verdade, vocês estão só afirmando aquilo que eu já estou me dando decisão. Exatamente. É como se eu estivesse decidindo, vocês estão me representando como representantes que são realmente da igreja. Na verdade é que tudo é Cristo demonstrando como que a igreja tem que agir pacientemente com o irmão que quer, né? A palavra é compaixão. Compaixão, com paciência. Vai um sozinho, não resolveu, vai dois. Depois ainda vai à igreja. Aí, na continuação do texto, Pedro mete um louco, né? É, aí... Então, aqui, se vocês concordam comigo, aqui tem que ir até o versículo 35. Cara, eu até concordo, mas você quer ler tudo mesmo? Eu quero. Então vai. A gente está ensinando para ler com o texto, certo? Fala aqui. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Tá, vamos parar aqui, então. Tá bom, eu concordo. Porque também é o que ela pediu, né? É que, assim, depois, no seu contexto, você tem que entender, assim, primeiro Jesus instrui a igreja a fazer algo em relação ao irmão em termos de unidade e coletividade. Pedro fala assim, beleza, mestre, já sei o que a gente vai fazer como igreja. Agora, assim, e eu? O que eu faço? Porque tem uns irmãozinhos lá, igual o Rafael e o Jean, que, nossa, eles me enchem o saco. Aí, toda vez, eles pecam contra mim e aí eles vêm pedir perdão e nunca muda e tal. Até quantas vezes? Porque, antigamente, diziam que era só sete vezes. Passou de sete... Naquela época, os rabinos, eles diziam que você deveria perdoar até três vezes a pessoa. Pedro joga em cima, aí Jesus Cristo vai lá e aumenta ainda mais. Aí, Pedro fala assim, então, sete tá bom, né? Passou de sete. Eles já passaram de sete, inclusive. Eu não preciso mais perdoar. Jesus, ele fala assim, ô, meu filho ignorante, você não tá entendendo. O perdão não tem contagem. Então, ele vai dar os setenta vezes sete, mas não é porque setenta vezes sete é o limite. Mas é que tenta fazer perdoar eles em um dia setenta vezes sete. Você não vai conseguir. Você nunca vai chegar nesse limite, né? E aí, o contexto de Lucas, do Evangelho de Lucas, a passagem paralela nos ajuda a entender que Pedro tá dizendo assim, olha, aí vem o Lucas 17, 3, 4, perdão. Se por sete vezes no dia, o que que Pedro quer dizer? Se no mesmo dia, o cara vim pecar comigo sete vezes no mesmo dia, eu devo perdoar ele? Tá bom, né? Tá ótimo, tá? Jesus fala, não, é setenta vezes sete. Tá quanto? 490, né? No dia. No dia. É no dia. É claro que se o cara pecar 491 vezes com você no dia, você não perdoa mais. Não, Jesus Cristo tá sendo se empolgada. Tá extrapolando pra que você não, pra que seja um número que você nunca vai fazer durante o dia. É literalmente, tipo assim, quando nós pedimos perdão pra Deus, como talvez nós pedimos perdão pra Deus no mesmo pecado? Ah, eu acho que já foi mais de 400 mil. Então, toda vez Deus nos perdoa do nosso pecado, é a mesma coisa que nós temos que fazer isso para o próximo. Por isso que eu falei do restante da perícope, porque todo esse trecho... É que Jesus vai explicar pra Pedro com a parábola. Isso. Então, você tem que levar em consideração que no final você... A história resumida é assim. Chega um camarada que serve a um camarada, e aí o camarada principal lá, o fazendeiro, chega pro Capataz e fala assim, você tá me devendo. Você tem que me pagar o que deve. Aí ele fala, não tem como. Então, você vai ser, você e sua família vendido como escravo, pra você quitar a minha dívida. Aí ele fala assim, não, tem misericórdia de mim, meu senhor. Alivia essa barra aí, perdoa a minha dívida. Aí ele fala assim, então tá bom. Eu vou perdoar a sua dívida. Você não precisa pagar nada. Aí passa a cena, chega o Capataz e chega pra um servo do Capataz e fala assim, me paga o que você deve. E a pessoa não paga, ele lança a pessoa na prisão. Rapaz, os outros trabalhadores, tudo chegou pro dono da fazenda e falou assim, ó, o fulano lá, ele pôs na prisão uma pessoa porque não pagou aquilo que devia a ele. Aí chama de novo pro fazendeiro, o Capataz. Por que que você fez eu perdoar a sua dívida e você não perdoa a dívida do teu conservo? Você não entendeu o que eu fiz com você? Exatamente essa ideia do perdão de Deus pra nós perdão do povo. Aí no final, o versículo 35, primeiro que depois, porque ele não fez da maneira que deveria, seguindo o exemplo do teu patrão, ele é lançado pro, diz aqui, ó, indignando-se o seu senhor não entregou aos verdugos até que ele pagasse a dívida. Deve ser aos caras da prisão lá, né? Eu não tenho... Verdugos aos carcereiros. Isso, aos carcereiros. Aí é a parte mais central aqui, e que compele tudo aquilo que a gente já leu em relação ao perdão já. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Ele fará o quê? Ele condenará se você não perdoar, porque como a gente tá falando aqui, Deus perdoa em todo dia que a gente se arrepende. Então por que nós não vamos perdoar o nosso irmão? Agora, olha que interessante, a oração dominical no capítulo 6 vai dizer assim, no versículo 12, capítulo 6 de Mateus, versículo 12, é a oração do Pai Nosso, você deve conhecer muito bem. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós termos perdoados aos nossos devedores. Ou seja, se eu não perdoar, Senhor, o Senhor tá liberado aí pra não me perdoar também. Aí é o verso 14, que vai dar a explicação, depois da oração. Porque se perdoar-lhes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste perdoará. Ou seja, se você seguir fazer igual a Deus faz, você vai ser perdoado também. Se, porém, você não perdoar aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Em resumo, nós precisamos perdoar as ofensas daqueles que nos ofendem. Não tire o texto de contexto, gente. Por favor. Espero que a Thaís, né? Thaís. Thaís. Minha cultura frima. Um beijo pra você, meu. Dá um abraço no Júnior por mim. Claro que ele deve estar assistindo isso também. Mas é um recado que a gente dá aqui pra... Provavelmente a Thaís vai compartilhar isso com outras pessoas, né? Pra esclarecer. Então, gente, nunca tire o texto do contexto, porque aí a gente faz bagunça mesmo. É. E a Bíblia explica a própria Bíblia. É. Thaís, curtiu? Comenta aí. Beleza? Pessoal, gostou? Compartilha. Não gostou? Eu vou falar. Compartilha também. Ajuda a gente. Você que tá aí, ouvindo a gente. Nossa. Esse é o André Trocadista. Que a gente conhece. Nossa. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Ajuda a gente. Não vai.